A gente começa o programa de hoje falando que os gestores de todo o Piauí se reuniram nesta manhã para debater sobre a concessão dos serviços de saneamento, o que dará fim à GESPIS, a concessão à iniciativa privada. Vamos acompanhar na reportagem da Axelda Magalhães. Prefeitos e representantes do governo do Estado juntos para tratar sobre o planejamento de esgotamento sanitário do Piauí e da adesão à concessão da GESPISA. Nós teremos um processo de concessão inevitável. O que nós lamentamos é o fato da GESPISA não poder participar dessa concessão. E temos que fazer de maneira conjunta com os municípios. Por quê? Porque nós temos um ativo instalado, a estrutura da GESPISA em 155 municípios e nós não podemos fazer individualmente as concessões. Por quê? Porque corre o grande risco de apenas alguns municípios serem atraídos para prestadores de serviço e outros ficarem sem esse suporte. A previsão é que a licitação seja lançada no mês de março de 2024 com um lance mínimo de R$ 1 bilhão. De acordo com o governador, um dos principais critérios para a escolha da empresa será ter o menor valor na tarifa de serviço. O presidente da APPM destacou a importância dessa parceria com o governo do Estado, já que faltam recursos para investimentos próprios na maioria dos municípios. A legislação federal que temos que cumprir até 2033 é que todos os municípios têm que ter 90% de saneamento até essa data. São investimentos vultuosos e os municípios não têm condições por si só de conseguir esses investimentos. Então, estamos abrindo aqui essa possibilidade de ter essa concessão para que essa empresa possa vir se instalar para poder fazer a universalização da água, mas também implantar o marco de saneamento até 2033 em todos os municípios piaunenses. Rafael Fonteles fez ainda um balanço da viagem a Dubai ao lado do presidente Lula. Nós ficamos dois dias participando da comitiva presidencial, vários eventos importantes. O presidente Lula se destacou bastante. O Brasil é uma referência em matéria de sustentabilidade ambiental, em matéria de transição energética. E o nosso presidente Lula é um grande líder em nível mundial, também tocando em pontos que são muito caros ao povo brasileiro, que diz respeito não apenas à preservação ambiental e ao enfrentamento às mudanças climáticas, mas também ao combate à desigualdade. E também anunciou o lançamento da pedra fundamental do hidrogênio verde. Vou lançar a pedra fundamental no dia 15 de dezembro com empresários que são europeus, porque nós vamos exportar boa parte desse combustível para a Europa. Óbvio que o foco é abastecer a indústria nacional também. Obrigado.